Na manhã do último sábado, 17 de agosto, um grave acidente ocorreu na BR-429, próximo ao quilômetro 64, envolvendo uma família residente em São Francisco do Guaporé. O casal, acompanhado de seus três filhos, estava a caminho da área rural de Alvorada do Oeste, para visitar parentes, quando o veículo em que viajavam perdeu o controle e colidiu com um barranco. De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu quando o carro se aproximava de um trecho da rodovia, que passa por obras de pavimentação. A falta de sinalização adequada no local fez com que o motorista, ao tentar desviar de uma área com desníveis na pista, perdesse o controle do veículo. O carro saiu da estrada e colidiu violentamente contra um barranco, resultando em danos significativos ao automóvel. Apesar da gravidade do acidente, todos os ocupantes escaparam sem ferimentos graves. No entanto, o susto deixou a família bastante abalada. A polícia militar foi acionada para controlar a situação. Uma vez que a base mais próxima da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, estava a distância considerável do local do acidente. Os policiais controlaram o trânsito e realizaram os auxílios necessários até a chegada de uma equipe médica. O incidente trouxe à tona a preocupação com a segurança dos motoristas que trafegam pela BR-429, especialmente em trechos onde há obras em andamento. Moradores da região têm reclamado da falta de sinalização adequada e na demora na conclusão das melhorias, fatores que podem contribuir para a ocorrência de acidentes como esse.